Hoje o nosso Paulo Gomes, o Paulo Gomes que me deu a honra de apresentar o Cidade Alerta, é um sonho de todo jornalista chegar um dia e apresentar o Cidade Alerta, estou aqui graças a ele, claro que não é o motivo que a gente queria, o Paulo passou por uma cirurgia, uma cirurgia séria, para tentar fazer com que ele pare de sentir dor, ele passou hoje pela manhã por essa cirurgia e deu tudo certo, Paulo, está bem, o Lúcio André tem as informações para a gente, conversou com o nosso Paulo Gomes, Lúcio? Ah sim, claro né, o patrão, ele sabe da estima, que toda o Cidade Alerta, toda a equipe, até você que está chegando agora, eu vi que estava preocupado também, a gente rezou muito e desde cedo fazendo contato com a esposa dele, né, e daí o seu Paulo, como ele gosta do povo, ele já sentiu esse carinho também do outro lado da tela, da grande audiência conferida todas as noites, é o nosso programa, ele mandou um recado bem legal, quer ver? Vamos acompanhar. Oi pessoal, foi feita a primeira parte da cirurgia hoje, 4 horas, foi introduzido todos os eletrodos, com a fiação próxima à medula, então agora nós vamos esperar para ver qual é a reação do equipamento, para daí nós fazermos a segunda etapa da cirurgia, daqui a alguns dias. De qualquer maneira, eu quero que vocês saibam da minha gratidão a todos vocês, porque mesmo sentindo dor e algum medo, eu vou dizer assim, a vontade de estar com vocês é muito maior. E quando alguém me mostra, na medida do possível, a mensagem de vocês, eu me encho de vontade de voltar, de estar com vocês, de sarar, de a gente estar junto aí no estúdio dando risada. Vocês não têm ideia da importância das mensagens que vocês estão me mandando. De coração, brigadão. O Paulo, Luciano, o Paulo é um cara ativo nas redes sociais. Quem mandar mensagem lá no Paulo Gomes da TV, ele vai ver, ele vai ficar feliz, não é mesmo? A outra vez que ele se afastou, a gente ficou tranquilo, que era por uma boa causa. Hoje a gente ficou um pouco preocupado, mas deu tudo certo, Luciano. Graças a Deus, deu tudo certo. Em breve, Paulo Gomes estará de volta. Obrigado.